Muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos ter muitas dicas de caputino artesanal. Como né, todo bom brasileiro, a gente também acabou aí customizando o caputino. Então a gente vai trazer aqui dicas deliciosas pra você que gosta, tá, dessa bebida. Também vamos falar sobre o dia da fotografia, pois é. E ainda, dicas sobre saúde mental no esporte. As Olimpíadas, né, elas acabaram, mas a gente ficou aí vendo esse tema muito em alta. Então a gente também vai falar sobre ele já já aqui no programa. Muita coisa boa e como sempre eu conto com você, então não sai daí, porque bem assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Você que nos assiste, nos acompanha aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, né, que também transmite toda a nossa programação. Ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Muito obrigada, tá, mais uma vez pela sua companhia. Lembrando que você também consegue nos acompanhar lá nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Facinho pra você nos achar, tá tudo passando aqui na sua tela. Vai lá e acompanha a gente também. Vamos embora começar o nosso dia por aqui hoje, porque é o seguinte, né, essas baixas temperaturas aqui em Maceió, né, que pra gente baixa temperatura é 24 graus já, 23. Pois é, elas estão causando aquele friozinho, né, gostoso, Maceió, totalmente atípico do que a gente vive geralmente. E aí, que tal, então, curtir esse inverno junto da família, tomando aquele cappuccino artesanal. Se você gostou da ideia, então se liga aqui, se chega mais que a gente vai conversar agora com um especialista disso. Carol! Especialista, bom dia! Especialista sim, que é isso, olha aí, ó. Bom dia! Você totalmente especializada em cappuccino. Bom dia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, bom dia a vocês aí de casa. Maravilhosa. Vamos falar aqui do Dengo. Do Dengo. Vamos embora. Olha, veja bem, se você não sabe, vou lhe contar um segredo agora. Eu não sou a pessoa que toma o café. Vai tomar hoje. É hoje. E aí eu queria que a gente gostasse tão explicando essa diferença do cappuccino pro café. O que que tem de diferente? É, o cappuccino, e aí eu peço licença, né, aos baristas, eu peço licença aos italianos, porque o cappuccino original, ele é o café expresso com a crema de leite, com espuma de leite. Ponto. Aqui no Brasil a gente gosta, né, de estar fazendo... A gente gosta de aumentar os sabores. Exato. Então aqui no Brasil, se você vai nas cafeterias, a gente tem o café expresso, o chocolate, né, alguns lugares colocam calda, outros colocam o chocolate em pó, a canela e o leite. Sim. Faz isso. E tem as pessoas que fazem já o cappuccino já pré-pronto pra você misturar com água ou até mesmo com leite, que é o meu caso. Tá. Que aí no meu caso tem leite, café solúvel, chocolate em pó, cacao em pó, né, achocolatado, canela e um pouquinho de carbonato de sódio, que é um conservante natural, né, que vai ajudar ele a conservar mais tempo. As proporções, Carol, é mais café, é mais leite, mais canela? Explica pra gente. Mais leite. Então aqui no meu cappuccino tem muito leite, então eu vou dizer que tem dois leites pra um chocolate e pra meio café. Ah, ótimo. Mais ou menos assim. É esse? Eu acho que eu descobri o meu. Eu acho que sim. É capuccino. E aí eu quero agora entender como foi que você começou, então, né, com a Dengo? Eu sempre tive no mundo corporativo, sempre tive no mundo corporativo, que me fez viajar muito. Então, desde 2006, eu tava longe de Maceió. Sim. Então, aprendi muito, rodei muito, mas sempre tinha aquela faltinha, ah, eu quero voltar pra minha casa, minha terrinha que eu amo, minha família, meus amigos. E a pandemia me fez rever muitas coisas. Sim. Muitos valores, muitas coisas, não. Foi aquele empurrãozinho de coragem, dizer, olha, volta pra casa, vai empreender, a vida é agora, faz acontecer. Era o que faltava, né? Era o que faltava. Deixa eu colocar aqui a... Só que aí, os meus planos eram outros. Sim. Eu queria empreender em outra coisa. Tava tudo pronto. Era o plano A e só tinha o plano A na minha cabeça. Não tinha outra alternativa, não, tá? Não tinha outra alternativa. E aí, o plano A não tava dando certo. Não tava dando certo. Sabe quando você vai tentando e, meu Deus. Sim. E assim, eu sou devolta de Nossa Senhora. Tava orando muito de Nossa Senhora. Pra lá me dar uma luz. E aí, o café. Sentar pra tomar um cafezinho, um chazinho. Sempre foi... Se você for chegar na minha casa, na casa de qualquer pessoa da minha família, umas três horas da tarde, vai ter alguém tomando um cafezinho, um chazinho, com um bolinho. Um cafezinho sendo passado. Sempre. E pra mim, sempre foi aquela memória afetiva. E quando eu tava viajando fora, a parada pro café... Era o seu momento. Era o meu momento de respiro. Era aquele momento que eu falava... Vai dar tudo certo, vai passar. Tanto é que na minha tag tem isso. Ai, que legal. É mais do que um cappuccino. E aí, eu vi uma receita de cappuccino e orando muito, pedindo muita iluminação de vinho. E aquela coisinha, né? Faça pra vender. Faça pra vender. Isso é pra quem crê, né? Sim. Faça pra vender. E aí, eu disse... Rapaz, eu é uma executiva. Que tava pensando em fazer, né? Tava ir rodando. Outra coisa que eu queria fazer totalmente diferente. Vou ouvir meu coração. Vou ouvir minha intuição. Lembrei de tudo que o café me remete. Tudo que o café me traz. Eu acho que as pessoas estão precisando disso. Desse carinho. Desse acolhimento. De sentir-se assim. E tudo que eu faço é pensado pra que cada um tenha... Se sinta especial. Então, a gente faz toda a personalização. Então, quem quiser personalizar uma caixa. Quem quiser personalizar o seu potinho de vidro, pode personalizar também. Pra que cada um é único, né? Cada um especial. Então, eu queria levar isso. Não queria só vender um caputinho a mais. Porque tem muita gente que já vende, né? Isso aí é tranquilo. Eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. Os detalhes, né? Ali é que acabam fazendo realmente essa diferença, né? Exato. Então, aí eu liguei pra amiga minha, Renata. Vou até fazer uma propaganda dela aqui. De criar personalizados. Que ela me ajudou muito. E ela me ajudou a fazer a logomarca. Ela me ajudou a fazer a tag. Tudo no carinho. Eu tenho muito apreço pela parte de sustentabilidade. Então, tudo que eu uso é de craspe. Ai, que legal. Que tem uma decomposição mais rápida. Ou de vidro. Que a gente pode usar depois o vidro. Tanto pra usar o refil e abastecer. Ai, que legal. Como também, isso aqui vira vaso, vira um porta-caneca, vira um vaso de flores. Enfim, dá aquela reutilização, né? Um prolongamento disso. Não vai criar mais lixo aí no meio ambiente. E aí, assim, segui meu coração. Tá dando tudo certo. Tô muito feliz. Eu não me imagino mais fazendo outra coisa na vida. Ai, que legal. É tão legal quando a gente conhece essas histórias, assim, sabe, Carol? Inspiradoras. Porque a gente também acaba se inspirando. Talvez você, né, talvez, aí também esteja com aquele sonho ali adormecido. Ou até mesmo esteja querendo fazer uma mudança na sua vida. E ainda não tem essa coragem. Você chega aqui e escuta a Carol, né? Que tava aí rodando o Brasil, o mundo, como executiva. E agora não se vê mais fazendo outra coisa, né? Tô muito feliz. Tinha um sonho, assim, ambiciosos pra minha empresa. Ai, que legal. Grandes, mas assim, todo, devagarinho, com os pés no chão. Porque eu não quero que isso aqui, que os meus valores, que a minha essência, que é a essência disso aqui, que tanto me faz bem, tanto faz feliz, que eu tanto recebo elogios dos meus clientes, se perca. Que coisa linda. E a receita, hein, desse seu caputino, do caputino Dengu? O que é que tem, assim? Foi você que acabou criando, depois de algumas, né, tentativas. Como é que foi? Na verdade, eu peguei a base da receita. Eu peguei a base da receita de uma amiga minha. E aí fui dando os ajustes. Porque nessa receita, assim, tinha várias coisas a gosto. Só que esse a gosto, até você ajustar, fica complicado. Então, a base do Dengu, eu peguei dessa receita que eu peguei com uma amiga minha e ajustei a canela. Porque tem muita gente que não gosta de canela, então consegue tomar, porque não tem muita canela. E quem gosta de canela é só acrescentar mais um pouquinho e tá tudo certo, tudo feliz. Então, o Dengu, a base foi isso. Do Dengu, surgiu o Cafuné, que é um dos que eu mais vendo, que ele vem com godo de chocolate belga. Eu acho que é isso que você vai gostar, porque ele é mais docinho, com chocolatezinho. Ah, então a gente tem vários. Tem vários. Então a gente tem o Dengu tradicional. Tradicional. Tá. Aí tem o Cafuné, que é o Dengu com godo de chocolate belga. Tá, deixa eu só mostrar aqui pro pessoal. Gente, olha que coisa ali. São esses detalhes que eu fico passada, chocada. Olha só, é aqui, ó. Tem o nomezinho de cada um, né? Tem o Denguzinho dizendo o nome de cada um. Então se você comprar, não se preocupe, tá? Só em saber qual que é. Esse aqui é o Cafuné, então tem godo de chocolate belga. A gente tem o Chamego. Eu tô amando esses nomes. Muito da sua cara, né? Sim. Tem o Chamego, que é com leite sem lactose. Ah, ó, atenção. Temos, tá? Temos o cheiro. Sim. Que é um dos preferidos do meu e do meu irmão, que é com ovo maltine. Meu Deus do céu. É uma delícia. O que é o... A gente tem o Afago, que é com menos açúcar. E é importante falar que nenhum dos meus cappuccinos eu acrescento açúcar. Tá. Ele só tem o açúcar dos próprios ingredientes. Certo. Agora o Afago é pra aquela pessoa que é fit. Então ele tem o chocolate integral, né? Mas ele tem o chocolate cacau 50%. Ok. Então é um pouquinho mais amargo pra aquela pessoa que tá com paladar, que gosta menos doce, né? Certo. O cheiro, no caso, você então substituiu o chocolate pelo ovo maltino. Pelo ovo maltino, isso. E o colinho... Colinho. Que eu vou dar pra você de presente. É o chocolate quente. Já que você não gosta tanto de café. Ai, gente. É o nosso chocolate quente. Ele vem um chocolate quente e vem raspa de chocolate. Então você vai tá tomando e aquele chocolatezinho ali derretido no meio do caminho. Então também tem essa opção de chocolate quente. Temos. Se você, como eu, não bebe café ou já tentou experimentar a cappuccino e não rolou, não se preocupa, tá? Tem chocolate quente, então, pra você. E o colinho, ele também deixa aquele chocolate cremoso? Conta pra gente. Deixa. Eu já tô com uma vontade, né? Pelo amor de Deus. Deixa, deixa. Ele... Você faz, né? A ideia é colocar umas duas colheres, né? Sim. E aí você mexe um pouquinho. Depois acrescenta com mais leite e mexe. Esse mix, assim, que a gente também vende, faz toda a diferença. Você, com a colher é suficiente, ele já tem uma... Dissolve super bem, mas a espuminha que esse abençoado faz, faz toda a diferença. Tem cliente que fala, Carol, como é que eu vivi sem esse mix antes? Bom, então não se preocupe, tá? A Carol vende qualquer coisa, é só você falar com ela. Em todas tem os refis, Carol? Em todos, tem um refio pra tudo. Tem um refio pra tanto de 200 gramas, que é exatamente pra colocar... Dá, né? Exatamente no pote. Porque esse potinho é 200 gramas. Então eu tenho um refio pra colocar dentro do pote. E tem o de 500 gramas. Que tem muita gente, tem família grande, 200 gramas não dá. Então a gente fez a opção de 500 gramas de refio também. A embalagem é zip lock, então conserva super bem. Também é feita de craft, então tem toda a parte sustentável, né? Junto, e a gente tem essa opção também de 13, que a gente chama de opção família. Sim. Que tem 350 gramas. E quem quiser dar presente ainda tem a opção, né? Como você tava falando aqui, pra gente personalizar, né? A gente tem a canequinha, né? De caputino próprio. Ai, gente, que coisa mais fofa. E quem quiser personalizar, a gente tem a Karine, da Blooming Belo, que ela é super minha parceira, e ela personaliza tudo assim pra gente. Ela tem um trabalho assim maravilhoso. Muito bem. E o sucesso, esse aqui é o sucesso do momento, chama-se cápsula do amor. Meu Deus do céu. Cápsula de amor. Nada mais é do que um chocolate e dentro tem caputino. Então você coloca cápsula de amor, mistura com leite ou com café. Quente. Quente. Aí ela vai se derreter. E vai ter aquela, né? Aquela nozão de amor. Então a gente coloca a cápsulazinha aqui dentro. Mistura com leite. Ela é como se fosse uma trufinha, né? Ela é como se fosse uma trufinha. Eu vou abrir pra você aqui. E aí também tem os sabores? É, eu vendo ela ou sabor caputino dentro ou chocolate quente. Ah, tá. Só esses dois. E aí a gente vende ou ela na parte individual ou na caixinha presenteável. Ah, tá. Tem de seis e caixinha de quatro. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vem cá, Marcinho. Olha aqui, ó. Isso. Ou você tem a caixinha, essa daqui é com seis, ou você pega a de quatro cápsulas, tá certo? E aí, ó, essa daí... Ui, 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 chega. Quem sabe faz ao vivo, só que não. Acontece, é falha nossa. E aí você coloca aqui e coloca o leite quente. Sim. Ou o café quente. Eu gosto mais do café, né? Então fica aquele gostinho só do chocolate no final. Quem gosta de coisa mais docinha, coloca o leite quente. E aí você vai misturando e fazendo. Até ela dissolver. É aquele momentozinho, né? Você tá ali só... Sendo feliz. Eu sou o momento relax. Você dá uma parada assim no seu dia. Exato. Só pra fazer isso. A gente fala que tem até a nossa hashtag, né? Que é meu momento dengo. Que é aquele nosso momento de... Vou me acariciar aqui, vou fazer um denguinho em mim. Aí eu quero agora saber desses kits aqui, que são lindos e maravilhosos. Explica pra gente. A gente tem várias embalagens, né? A gente tem caixas de vários tamanhos. Esse aqui é o meu kit dengo. Tá. Que é o kit mais vendido, que eu tenho. As pessoas amam dar de presente. Ele vem um cappuccino dengo, um mini mixer, uma taça. Vem gotinhas de chocolate belga, que é o mesmo chocolate que vem aqui no... Sim, no cafuné. No cafuné. E vem esses biscoitos amanteigados. Ela ainda pensou nos biscoitos pra fazer o acompanhamento. Eu não confecciono, não. Quem confecciona pra mim, eu tenho pessoas... Eu já pensou nesse detalhe pra colocar no kit. É, porque esses biscoitos são maravilhosos. Quem produz pra mim e me fornece é Beto Soares, que pra mim é o melhor de Maceió. Meu Deus. Ela já vem aqui com tudo pronto pra vocês, tá? Bem. É só vocês chegarem e entrarem em contato com ela e dizerem quero, 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 quero. Pronto, só isso. É. Então esse daqui é o kit dengo. Dengo. Esse aqui é uma das opções de caixa que a gente fala. Deixa eu colocar aqui pra cima, tá? É, deixa eu colocar. Aqui na frente. Aqui é outra opção de embalagem. Sim. Que a gente tem, que a gente chama de cafchote. Que aqui ele pode ir ou sem nada, né? Ou pode vir. Isso aqui é uma opção que eu fiz agora pra aniversários. É pique, é pique, é pique. Hoje eu sei dia que dia mais feliz. Então a gente pode fazer, pode colocar o kit dengo aqui, pode colocar o mini vasinho de flores. Dá pra gente acrescentar, que a gente tem um serviço que eu faço, que é como se fosse um serviço de concierge, de personalização. Então o que não tiver no nosso cardápio, eu consigo comprar e acrescentar aqui. Aí Carol queria colocar um pãozinho de queijo, queria colocar um bolo. Então a gente também oferece esse serviço de acrescentar aqui e formar. Então a gente faz caixote, a gente faz ceixas, faz vários kits justamente pra fornecer pras pessoas esse diferencial, né? Essa personalização e esse carinho individual pra cada um. Muito bem. Atenção, Mães de Café, esse momento é de vocês. Agora eu queria que a gente mostrasse, dá pra ser? Dá. Mostrasse como que é feito então, como é que o pessoal faz em casa, né? Porque você vai comprar aí o caputino e agora a gente vai mostrar a você como é que você vai fazer o caputino na sua casa. Atenção, produção, pelo amor de Deus, providencia aqui uma colher rapidinho. Só pra gente colocar... Eita, não, peraí, vamos organizar aqui. Não, não tem problema. Tem não problema? Deixa assim mesmo, eu vou usar o dengo tradicional. Certo. Vamos de dengo tradicional. Enquanto a colher não chega. Ó, a colher já tá vindo ali. Eba! Pega aí, Carol. Daphne, maravilhoso, trouxe aqui pra gente. Ó, e eu penso também muito na praticidade, né? Sim. Então você tá no trabalho, tá em casa mesmo, dá pra fazer com leite, mas com água quente já é suficiente, porque ele tem muito leite na composição, então já fica super gostoso. Certo. Então eu falo que a gente tem que colocar pra uma xicrinha aqui que tem 100ml. Certo. Eu falo que a gente tem que colocar duas colheres de sopa, você quer deixar, né? Tá. Eu vou colocar mais uma, eu falo que tem que colocar sem miséria. Tá, sem miséria, tá? Sem pena, sem dó. Sem dó. E aí a gente coloca... Duas colheres de sopa, né? É, duas colheres de sobremesa. Sobremesa, tá. Duas de sobremesa. Que fica mais ou menos até aqui, né? Tá. E aí o segredo, o pulo do gado, pra ele ficar cremoso, você coloca um pouquinho... De água. De água. Aí você vai mexer até ele dissolver bem. Aí você vê que ele já fica bem cremoso. Ah, ó, ele tá ali, ó, mostrando. Você vê que ele já fica bem cremoso, né, ó. Meu Deus, olha só que cremosidade. Aí depois, tá vendo que ele sobe rapidinho. Até com a colher mesmo. Aí você acrescenta mais água. E mexe. E mexe, mexe. E aí quem tiver o mixer... Sim. É o momento. Vai fazer aquela coisa maravilhosa que é... Ó, ele já faz uma espuminha, ele sem mixer, já faz uma espuminha, já fica super cremoso, maravilhoso. E aí você faz uma espuminha com o mixer. O mixer é só ir apertando? Só ir apertando, ser feliz. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Só se joga. Só se joga. E aí, ó, depois de misturar então com a colher, vai no mixer. Aí ele faz essa espumazinha. Maravilhosa, incrível. E tá pronto. E tá prontíssimo. Essa é... Ó, dá pra ver bem direitinho aqui, ó. Tá vendo a espuminha aqui, ó? A espuminha. Mostra aqui, Marcinho, rapidinho. Ó, olha a diferença aqui, ó. A espuminha. Essa espuminha faz toda a diferença. E aqui... No sabor, na cremosidade. Fica incrível. Posso provar? Eu tô com medo que você não goste de fazer a careta aqui. A gente não toma café. Vamos lá. Gente... Gostou? Delicioso. Ai, que bom. Ela não gosta de café, então. Eu não gosto de café. Eu não bebo café, de verdade. Meu Deus. Pra quem é assim, é como eu. Gosto do café lá no final, tá? É. E o da canela também, né? Bem no finalzinho, só pra... Muito cremoso. Meu Deus do céu, Carol. Estaria eu descobrindo o meu café? Acho que sim. Muito, muito bom. E aí, assim, quem gosta mais cremoso, mais doce, só é colocar mais pó. Quem gosta ele mais ralinho, só é colocar mais água e tudo certo. Tá tudo certo. Mas assim, gosto do café e da canela, realmente, é lá no final. Não se tem necessidade de ser mais doce. Olha que eu sou formiga. De leite, né? Não, não se tem necessidade de leite. Cremosíssimo. Maravilhoso. E não tem adição de açúcar na fórmula, viu? Não tem adição de açúcar, é só realmente os produtos. Só o açúcar do leite, do achocolatado, do chocolate. Totalmente satisfeita, sério. De verdade, olha que eu sou uma formiguinha, viu? Meu Deus, será que estaria eu entrando, Carol, assim como você do mundo do café? Eu acho. Eu acho que sim. Eu vou deixar esse de presente pra você. Ai, maravilhoso. Pra você... Fazer mais em casa. Mudar, fazer mais em casa e mudar esse pensamento, porque o café... Ai, Deus do céu. Faz aquele crentinho no coração. Pois é, e eu sempre, assim, eu sempre fui aquela pessoa que pensei assim, meu Deus, eu, jornalista, não beber café, porque todo mundo bebe café, né? Eu era sempre a estranha no ninho. Talvez, colegas, eu esteja agora entrando no mundo de vocês. Que bom. Carol, quais aí, então, que são os planos, projetos pro Dengo, pra o futuro? É crescer, ampliar? É crescer, ampliar, quem sabe abrir franquia? Vamos que vamos. Muito bem, e quem quiser, então, conhecer melhor a marca, quem quiser saber mais sobre as opções aí do Dengo, como é que faz? Entre no nosso Instagram, maisdengoporfavor, ou me manda um WhatsApp, 996030110. Sou super disponível pra tirar dúvida de vocês e fazer vocês experimentarem o nosso cappuccino, ou presentear alguém super especial, de uma maneira única, né? Especial e individual, né? Que a gente tanto gosta na Dengo fazer isso. Muito bem, maravilhosa. Obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Obrigada, Mara. Quem gostou, então, já sabe, né? Corre lá no Instagram, pega todos os contatos. Dengo, vai lá, busca mais informações. Obrigada, Mara, mais um beijo. Um beijo, obrigada a você, obrigada. Muito e muito mais sucesso que você merece, maravilhosa. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa pra rolar aqui no programa, daqui a pouco tô de volta.